Mirando o último desarrumado de Fácil, também flip-flop e também diferentes atividades besides carnavales, o mesmo que o consumo de alcohólico está seguido alto. E a maneira que o nosso diretor acaba trazendo para adelante, me decerem e aceitam a concentração de jovens. O nosso diretor vem com um ponto de hobby clave, caminhando com o programa pagatino, mas também com um rol clave no exato. Sobre as jovens estão mais vulneráveis, então é dar de tomar decisões. Talvez não há mais de diferentes circunstâncias, quando a gente toma diferentes decisões, e de esta maneira um tempo, uma vez de loucura, caminhando com tudo só de loucura em todo o lugar. E entre outros, o brilhamento de alcohólico no excesso. E o alcohólico do ordo raiá na grande escala, facilmente, a propaganda na quantidade do ordo, do nada de alcohólico. E em certo momento, é uma luta forte para fazer o raiá na área aqui. E não é fácil, porque eu falo da sua súplica na turmajorna, como o meu colega Janira acabou de mencionar, que é um bom exemplo, que é maior na turma de jovens no foral. Mas sobre a fala da Ipaguia, diferentes instâncias estão sendo na mesa da Uni, na temporada aqui, e falo da gente da Anja, da papia, é tema aqui de abuso de alcohólico, consumo, uso de drogas, diferentes obras de drogas, nós trabalhos de diferentes escolas, e é uma tarefa que nós fazemos com amor, é uma tarefa que nós nos seguimos assim, talvez o consumo de alcohólico da Rádio, que não é uma tarefa de drogas, nós não sabemos que o portador da Ipaguia é malo, mas que a intervenção de diferentes instâncias, nós vamos ver, nós temos segura, que tem uma melhoração, talvez não por mim, mas segura, segura, que a Ipaguia não aceita o mensagem, que fala da Ipaguia 13, de nascimento, da escola, não aceita com a manja brilha, eu vou ver o entusiasmo de muito, eu vou ver o testemunho de muito, quando compartilhar com nós, quando a gente se pergunta, com a situação real, com a gente viva, quando a gente vai confrontar com nós, de maior, com o que a gente tem de ambição, e a gente não quer estar dentro, a gente não quer a história repetida na vida, e isso é o hobby, o que mais hobby for, a gente tem que achar, a gente tem 2 mil pessoas, o último dia aqui, a gente tem que amar, a gente tem que achar, e é o hobby como o vedor, e é o hobby que dá um bom aporte, ou compartilhar com nós, e a gente tem a parte de achar, a gente tem um conselho, com a gente encorajar, a gente tem esperança, com o tempo por tempo, e com a gente tem também na ordem, com o programa nós, para a gente não conseguir conselhar. Então, nós estamos em uma apelação, seguro, seguro, nós agradecemos o corpo policial, que nos damos suporte, nós agradecemos a toda a instância, que está atrás da área aqui, educadora, e nós que pedimos a cooperação de tudo, porque nós estamos em um bloco, junto com o que é maior, para dar o melhor exemplo, e o melhor conselho para a jovem. Porto bom, nunca um jovem, não está nasce criminal, não está nasce buraceno e drogador. A situação da vida está formada, e nós queremos, seguro, seguro, e promenar em uma, muitas vezes a cultura da falha, muitas vezes promenar em uma, e o primeiro exemplo, que nós precisamos, para o desejo de um hogar. Não está em uma instância para a jovem, não está em uma instância para a jovem, não está disposto a fazer isso, mas seguro, nós queremos conscientizar em uma, com o exemplo de um bem de um hogar, e o conselho, nunca cansar de dedicar tempo, não há uma, dedicar tempo, amor, sair com um, compartilhar com um, com um dolor, com alegria, com um deporte, com um hobbies, porque nós temos um bom, um bom comunicação, e nós vamos formar um jovem aqui, com carinho, amor, e não o separação, o dolor, a amargura, o solitato, não doden em casa, o femame, não doden em casa, ou quizás é hamper, não te bom do ordo, não tem um hogar.